Alô galera, amiguinhos, agora é a final do torneio da Galeca, vai ter Baiano e Diego, Baiano e Diego, final, a final do torneio da Galeca, é o Baiano errou uma bola, quem não costuma errar, é Baiano e Diego, a final. Final do torneio da Galeca, Diego versus Baiano, o Baiano foi passando, passando e passou, Diego também não é fácil, Diego chegou assim devagarzinho, foi passando chegando e chegou. Ele tá matando muita bola, hein? Olha, viu o cavalo como mata? Mata com raiva, isso é, que final, que final. Baiano jogando, matando muita bola também, não é? Bola do Baiano matou, muita bola, muito bem matada. Isso é a final, hein? É Baiano e Diego. Primeira partida. A bola ficou na boca. E aí, gente, Diego, é gravado. Não vi a bola que eu busquei, mas... Não vi a bola que eu busquei, mas... O Diego vai bater e jogar pra cá Devagar, pensando O Diego joga muito O Diego joga muito Olha Jogo arrumando Vem pra lá Vem matada, hein De 3 minutos e 25 segundos A primeira partida O Diego ganhou Vem paiano, hein Vem pra lá 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 É uma bola que ele não erra É uma bola que ele não erra Esse é o canal Sinuque no Recanto Direto Igual paraíso, Jardim Oriente É um torneio da Galega Vai lanchonete Banda 15 É um torneio da Galega Banda 15 É um torneio da Galega É um torneio da Galega É uma torneio da Galega E não matou, mas tá morta. Deixou a bola na boca. Baiano também joga muito. Baiano também joga muito. O que é que ele joga? O que é que ele joga? Olegão, aí ele deixava aqui pra ele não cair no chão. É, pra ele não cair no chão. E o que ele joga? Deixa eu vir aqui. Quebra? Vamos jogar aqui com as caladas em 500. Quebra. Quebra. Aí faz isso aqui. É o dia ele. Mas é o dia ele vem. Quebra. Quebra-te, a gente. Tá. Quebra-te que ele joga muito. a bola no vazio, mas o Marcelo tá ganhando, oh meu irmão, errou e eu acho que, deixou para o Diego vamos ver o que o Diego vai fazer oh Diego, é, é, um monte o Diego vamos ver o jogo, o que o Diego vai fazer agora? se é que ele vai fazer, eu não sei a gente tá, consegui, deixa eu planar o Siluquim do Recanto, gravando o torneio da Galega o jogo do Diego, vamos ver o que o Diego vai oh, mas tô acertando, o jogo acertando a bola vamos ver o que o Diego ganha 2 a 0 se ganha o Diego vai arrumando a bola aí o Diego vai arrumando a bola, o fadelo Gil o Diego vai arrumando a bola, o fadelo Gil joga Diego, da partida rápida, 8 minutos e 28, 20 e 30 segundos É assim não O jogo estava fácil Mas O jogo estava fácil É, agora eu vou ver Cadu que eu dou mais Ô Diego Passou Diego Ô Diego É o jogo É o jogo É, senhoras e senhores Parrendo sempre Beleza 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 Rapaz, é, faz parte Então, nem tem pessoal Deu bem mal também, né? Pode dar meu troféu pra eles Digo que o troféu pode dar aqui Pro Pessoal, pessoal lá, premiação Ô, Sabradinho Sabradinho É, você está recebendo a premiação Daqui do jogo Final do torneio Primeiro lugar pro Diego Segundo pro... Segundo O Brasil é todo Ah, porque ela não tem que fazer quando você tem que ir E o Rio, o Mar Bom, a gente dá para a vista, abenão Eu tenho que fazer com vocês Que elas vêm aqui Que elas vêm muito bem Beleza Eu tenho que ser viva Eu tenho que ser viva Eu tenho que ser viva Mas é que é minha esposa Vai ter uma esposa Vai ter uma esposa Vai ter uma esposa Vai ter uma esposa Então fala, se eu tenho a esposa Vai ter uma esposa Vai ter uma esposa É a final do turnê É o canal Sinuquinha do Recanto Tá bom Tudo tranquilo É o canal Sinuquinha do Recanto